Música Cidades sustentáveis e inovação, esses foram alguns dos temas discutidos por representantes da sociedade civil nos diálogos para o desenvolvimento sustentável durante a Rio Mais 20. Veja como foi o debate e as recomendações sugeridas. 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. Metade desse problema é o carro. O carro é o cigarro coletivo. Bom, outra coisa, nós temos que entender que a cidade é uma estrutura de vida e trabalho juntos. O meu exemplo é o da tartaruga. A tartaruga é vida, trabalho, movimento e, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga representa uma tecidura urbana. Vocês podem imaginar o que acontece se nós cortarmos o casco da tartaruga. Viver aqui, trabalhar lá, lazer lá, nós vamos matar a tartaruga. É isso que está acontecendo nas nossas cidades. Separando as funções, separando as pessoas por renda, cada vez mais guetos de gente rica, cada vez mais guetos de gente pobre, separando por idade e por religião. Então, a cidade, aqui nós não estamos numa cidade sustentável. Nesse espaço aqui do Rio de Janeiro não é sustentável. Bom, outra coisa. Além dos problemas normais que as cidades têm, eu acho que hoje a mobilidade, a sustentabilidade e a sociodiversidade, a tolerância, a convivência são problemas fundamentais não só para a sua cidade, mas para toda a humanidade. E a mobilidade, o segredo da mobilidade é a combinação de todos os sistemas. Embora eu acredite que o futuro está na superfície, acho que nós temos que usar tudo. Mas, sobretudo, no transporte, no itinerário, de rotina, nós temos que ter alternativas de boa qualidade de transporte público. E também transporte público individual. A bicicleta, que foi transformada em transporte público e o carro, que pode ser um transporte público individual, mas tem que ser menor, tem que ser recarregável, tem que integrar com os sistemas de transporte. Bom, outra coisa é entender que a sustentabilidade é uma equação entre aquilo que nós poupamos e aquilo que nós desperdiçamos. Então, o que o Odé de Grazé falou de mensurar, não é difícil mensurar o que se poupa e o que se desperdiça em água, em energia, em todos os outros componentes, em comida, tudo isso é possível de mensurar e de dizer o quanto uma comunidade é sustentável, tem um índice tal, o quanto uma cidade é sustentável. É possível medir outra coisa, não pensar que o dinheiro resolve tudo. Se nós queremos criatividade, cortem um zero do orçamento. Se nós queremos sustentabilidade, cortem dois zeros do orçamento. Se nós queremos solidariedade, nós temos que assumir a nossa identidade e respeitar a diversidade dos outros. Hoje em dia, nós, nas nossas cidades, elas estão voltadas, voltadas cada vez mais para processos que são viciosos. Eu digo que hoje, o que se investe, quando se pensar em resolver o problema da economia, o que se investiu em bancos, o que se investiu na indústria automobilística, dava para melhorar a qualidade de vida de todas as cidades do mundo. Então, se nós analisarmos o que seria necessário para melhorar a qualidade de vida em cada cidade, a gente vê o quanto nós estamos jogando recursos fora. Aquilo que nós jogamos comida fora é exatamente aquilo que grande parte da população precisa. Então, essa noção entre o que é sustentável, o que é, o que precisa ser, evitar o desperdício é fundamental. Eu tenho uma obsessão, é ensinar as crianças sobre sustentabilidade. E nós fizemos um filme recentemente, há quatro anos, onde a gente procurou explicar o seguinte. Para ajudar na sustentabilidade, use menos o carro, separe o lixo e more mais perto do trabalho, ou traga o trabalho mais perto de casa. Se todo mundo fizer isso, é um avanço considerável em todas as cidades. O que acontece? Essas medidas, quando são genéricas, se afastam da cidade, se afastam das pessoas. Não adianta um governo dizer, nós vamos reduzir em 20% as emissões de carbono. Como? Como é que nós vamos medir? Então, é fundamental que a sociedade possa acompanhar e cobrar dos governos esta equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. E nós temos que ser otimistas em relação ao futuro. Porque, se nós entendermos que tendência não é destino, que o momento em que a sociedade detecta uma tendência que não é desejável, é exatamente o momento da mudança. Isso aconteceu em Estocolmo em 72, e acontece depois, mais tarde, a gente começou a ver o quanto se avançou e agora a gente está vendo o quanto se pode avançar ainda, desde que não se perca tempo, esperando que as nações decidam coisas que podem ser resolvidas por você. É você que pode mudar. Então, se as nações endossarem melhor, mas a sustentabilidade está na mão de cada um, está na mão, não é tão complexa quanto os vendedores de complexidade que querem nos fazer acreditar. Muito obrigado. Passo a palavra para Henrique Ortiz Flores, do México. Eu estou um pouco decepcionado com a votação que foi conduzida. Creio que somente com a tecnologia e com o dinheiro não estamos resolvendo as coisas. O problema é muito mais profundo. A cidade das pessoas está em jogo. O meio ambiente está em jogo. O meio ambiente contra a cidade do dinheiro. É esse o jogo. A cidade do dinheiro é a cidade que tem duas imagens. A imagem da pobreza e a imagem dos que têm tudo. E os pobres estão sendo enviados para as periferias, para muito longe, onde não tem possibilidade de desenvolver sua vida, onde as famílias se desfazem, onde as pessoas compram carros para poder se transportar. As casas não têm os serviços básicos. Há muitas questões graves que estão sendo geradas a partir destas políticas baseadas na transformação da vida em uma mercadoria e nas cidades em um paraíso da especulação imobiliária. Por exemplo, em nossas cidades, no México, houve um estudo com 28 cidades e houve o crescimento de duas vezes e a expansão da cidade foi de até 30 vezes, 16 vezes em cidades diferentes. Imaginem como conseguiremos, com tecnologias micro, resolver um problema em que se incide cada vez mais na deterioração ambiental, com essas políticas de expansão irracional de nossas cidades que afetam a tudo, há um custo e precisa ser feita a manutenção, a expansão de serviços, a expansão de transportes, etc. Tudo isso é contaminação, o trânsito fica mais lento na cidade e assim por diante. Não podemos pensar, por exemplo, em ter uma cidade sustentável, não podemos fazer isso com esses critérios. Temos que retirar o dinheiro do centro de nossa ética nesse tempo e colocar no centro o ser humano em harmonia com a natureza para poder começar a pensar na sustentabilidade. Não vamos resolver de outra maneira. Não podemos resolver a sustentabilidade urbana com focos apenas de aquecedores solares ou separando-lhes, são temas importantes, questões importantes, mas subordinadas a um processo macro. Às vezes, há hipotecas verdes no México para pessoas que têm esses instrumentos em sua casa, mas houve uma destruição, por exemplo, de uma área de captação aquífera, destruição de uma área agrícola de alta produtividade, como um bosque. Então, temos que analisar a dimensão macro das coisas também. Para tratar disso, eu queria relembrar uma sensação que nasceu aqui no Brasil há 20 anos. Há 20 anos, aqui no Brasil, na cúpula da terra, no aterro do Flamengo, trabalhamos em um tratado para cidades justas, democráticas e sustentáveis. Essa foi a origem que, no Brasil, deu origem ao Estatuto das Cidades, nove anos depois, graças ao trabalho de muitas pessoas nesse país, muitas pessoas comprometidas com esse país. Daí, passou-se ao Fórum Social Mundial, desenvolvemos a Carta Mundial para o Direito das Cidades, que é um instrumento inspirador de mudanças importantes. Assinamos no México, graças ao trabalho do movimento urbano popular, que o impulsionou, a Carta das Cidades no México pelo Direito das Cidades. E qual é o conteúdo dessa Carta? Seis eixos fundamentais. Há um marco, que é o fundamental, que são os direitos humanos. Não o dinheiro, mas os direitos humanos como o eixo, um dos eixos fundamentais. E para que isso tenha resultados, a profunda democratização de todos os espaços, esses são os dois elementos que marcam uma matriz que perpassa todos os sonhos com seis eixos. Quais são? Desfrutar plenamente a cidadania com todos os direitos. Isso assegurado para todos os segundos tem a ver com a função social da cidade, da terra e da propriedade. É um ponto-chave no Estatuto das Cidades do Brasil. E é algo que transformaria o direito, que está bem, faria o direito urbanístico como elemento fundamental, em vez de ter o Código Civil, que já é do século XIX. Estamos avançando em direção a um direito urbanístico que evite a segregação urbana, que evite a especulação crescente e ilimitada que vemos. O que implica que todos os bens e serviços são para todos, os direitos humanos são para todos, são universais. O terceiro elemento é a gestão democrática das cidades. Espaços para que a cidade, os cidadãos e todos os habitantes das cidades possam decidir sobre suas vidas nas cidades. Também é um ponto-chave. Não podemos continuar esperando por espaços como existem no México, em que há consultas aos cidadãos. É um passo enorme. Mas onde eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos e eles decidem. Temos que avançar em direção de níveis mais altos de decisões quanto a tudo relacionado à gestão da cidade. Orçamentos participativos, planos participativos, decisão de onde as pessoas devem viver, como devem viver. Precisamos de uma mudança na maneira de administrar as cidades. Essa carta nos dá elementos muito interessantes, porque não é uma administração setorial, como a que temos, já implica uma interrelação com o alto nível participativo das pessoas. O quarto tema é a produção democrática das cidades e nas cidades. Dois terços das cidades do Brasil, do México, da Colômbia, de muitos de nossos países na América Latina, têm pessoas sem apoio. Como podemos fazer para fortalecer essa capacidade produtiva em vez de criminalizá-la, destruí-la e marginalizá-la? Temos que dar um apoio profundo a ela. Também existe a inserção produtiva de todos nas cidades, que é fazer o que disse algum de nossos colegas da mesa, que seja um habitat produtivo, a cidade produtiva, mas a inserção produtiva, acima de tudo, dos jovens. Os jovens, atualmente, não têm opção nas cidades. E têm sido material para a delinquência, porque não estamos dando opção para eles. Então, essa parte é fundamental. Passamos, então, ao quinto eixo, que é o uso responsável e sustentável dos bens comuns. Transformamos os bens comuns em mercadoria. Os chamamos de recursos escassos. Não são escassos, são bens comuns limitados, em um planeta limitado. A água, a terra, o ar, os convertemos em mercadorias. E isso temos que mudar. É um dos sonhos profundos. A transformação disso, não em mercadorias, mas tirar daí desse lugar, para ser um direito de todos com os limites que a natureza nos impõe. E daí vem a importância de crescer no ritmo da natureza. Não podemos continuar apenas explorando tudo. E as cidades exploram demais. Nós percebemos isso. E o último eixo, finalmente, é desfrutar plenamente a cidadania e a cidade. A cidade deve ser utilizada, o resgate do espaço público, sua utilização. Esses são os conteúdos que nos fazem ver a complexidade das cidades. Não podemos resolver com ações pontuais, tecnológicas. Temos que visualizar o conjunto, porque a cidade é complexa. O direito da cidade é um direito complexo e um direito coletivo de todos os que vivem nelas e que as usam. Muito obrigado. Muito bem, eu passo a palavra agora para a Califa Sal, do Senegal. Eu gostaria de dizer o prazer que eu tenho aqui, como maire, primeiro, e como africano. E para dizer, com tudo o que me precedeu, que no mundo onde os mais pobres devinem mais pobres e que os mais pobres devinem mais pobres, não pode haver de durabilidade. É isso, a primeira verdade. de tal forma que os africanos que nós somos nós temos consciência que, hoje, o desenvolvimento durável de l'Africa depende e reléve dos africanos. É isso, que é a segunda coisa que nós gostaríamos de compartilhar. A terceira coisa, é que o Afrique se urbanize, ele é verdade, a causa da pobreza, que põe as populações rurais para ir para as zonas urbais, isso que põe um certo número de problemas que nós vamos tentar um pouco expostar para que isso serve nos échanges, pois o que é a hoje a falar do futuro e da inovação nas villas duras. O primeiro problema que nós temos a fazer face em Afrique, é a questão da governança. Eu acho que, hoje, ele se agir na nossa cidade de construir uma cidade de fazer em sorte que o cidadão africano seja um ator de seu desenvolvimento em que representantes da sociedade civil participam da Rio Mais 20. Os debatedores discutem, neste momento, o tema cidades sustentáveis e inovação. é a responsabilidade à corrupção. A segunda coisa que é importante para nós é a promoção de recursos humanos e urbanos na África. é a promoção de recursos humanos em áreas urbanas na África. Como eu disse, a maior parte dos que vivem nas cidades vêm de áreas urbanas. Normalmente, não têm muita capacitação, não têm educação e vêm para as cidades porque querem melhorar suas vidas e a vida de suas famílias. tendo dito isso, autoridades locais, municipais, precisam apresentar a estas pessoas a possibilidade de receber educação, treinamento e um desenvolvimento instrumental. A terceira questão com que nos deparamos nas cidades africanas é a dos assentamentos humanos e isso foi mencionado pelos que falaram antes de mim. Quando há um êxodo rural para as cidades, geralmente, essas pessoas vão para as periferias que geralmente gera o desenvolvimento de favelas e também significa que estão em áreas que não são realmente adequadas para assentamentos humanos e isso dificulta quando tentamos implementar políticas de urbanização. A outra questão importante que não está constando das recomendações é a questão de financiamentos sustentáveis para o desenvolvimento sustentável das cidades. Nós ouvimos temos que enfrentar o desperdício de energia, de água, e assim por diante. Mas precisamos ter financiamentos sustentáveis para garantir que as cidades possam enfrentar esses novos desafios. Se queremos ser sustentáveis, precisamos ter meios sustentáveis. A última questão que gostaria de levantar nesses três minutos que tenho é o seguinte. Nesse mundo que estamos construindo, temos um grau muito elevado de injustiça e não podemos realmente construí-lo baseado na injustiça. Na África, estamos fornecendo matérias-primas. Não há um desenvolvimento lá e não há valor acrescentado ao que estamos produzindo na África e a nova liderança africana sabe que o continente africano está construindo para o presente e para o futuro. Para isso, temos os recursos humanos e temos os recursos de matéria-prima e energia. Agora, cabe a nós garantir que a África possa se desenvolver utilizando os meios africanos ao invés de permitir ao mercado a determinação de nossas matérias-primas e nos privar da posse de nossas maiores riquezas para termos sustentabilidade, precisamos ter justiça e igualdade. Se não, algumas pessoas serão enganadas por outras e a África agora se recusa a ser explorada e marginalizada. Muito obrigado. Fechando essa primeira parte dos diálogos com a explanação livre de cada convidado, eu passo a palavra para a doutora Janice Pelman dos Estados Unidos. Por favor. Boa noite para todos. Estou muito feliz de ver vocês todos aqui todos lutando para cidades melhores, um mundo mais sustentável e um mundo cheio de amor, cheio de paixão e cheio de amor para uma outra. Muito obrigada, muito obrigada. Não tem nada sem amor e carinho humano. Essa cidade tem que ser isso. Como vocês sabem aqui no Rio que vocês estão na frente dessa. E por isso que eu amo as favelas. Eu passei 40 anos morando, vivendo em favelas e contando a história dessas pessoas que são excluídas da cidade. para o inglês para ajudar vocês do painel. Mas vocês querem que eu fale em português? Pode levantar a mão se você fala português melhor do que inglês. Ah, então. Eu posso falar em português. Vamos lá. primeiro quero dizer que eu acho o que os outros panelistas têm falado exatamente o que eu tenho no meu coração. Eu acho que vocês expressaram perfeitamente bem o desafio e as principais direções para o nosso futuro. Foi muito bem falado. E eu me pergunto o que nós podemos fazer de mudar dessas palavras e esses conceitos que foram conseguidos por meios de muito luto, muito pensamento, muito engajamento em todos os setores. Como que podemos implementá-los em nossos dias, em nossas comunidades, em nossas cidades? O que temos que fazer que de facilitar um pulo mais rápido entre as ideias e as pesquisas e os principais muito valores muito bem comprovados para a implementação? Eu gostaria de usar esse nosso tempo juntos de pensar que tipo de novas regras de jogo, que tipo de novos participantes na mesa de debate? E que tipo de novos castigos e regras que pode combinar para levar um pulo do presente para um futuro mais desejável? Por quê? Porque nos anos 60, muitas pessoas conheceram esses principais que estamos conversando agora. nos anos 60, 70, 90, por exemplo, pessoas já sabiam que era muito ruim tirar favelas do local e botar pessoas no conjunto dos habitacionais muito longe do seu trabalho, da sua família, mas levou 25 anos para as nações tomarem políticas públicas de parar de destruir essa população. O que podemos fazer para fazer mais curto essa mudança da palavra que é barato para a ação que é caro? Então, eu só queria dizer que eu não estou fazendo essa pergunta polemicamente, eu acho que temos que construir pela mentalidade coletiva nossa, como que vamos conseguir isso? Nós sabemos que, um, não vai acontecer a sustentabilidade global sem acontecer a sustentabilidade nas cidades. Sabemos isso muito bem porque as pessoas são concentradas nas cidades, a maioria da população é nas cidades e mais vem vendo o crescimento do mundo em termos de população nos próximos décadas vai ser 100% do crescimento nas cidades de países do globo do sul e vai concentrar nas cidades e vai concentrar nos setores informais. Hoje em dia temos um bilhão de seres humanos no planeta, um bilhão morando em slums, em favelas de vários tipos e sem poder participar nem como produtores, nem como consumidores, nem como cidadãos e pior ainda, nem como uma fonte de capital intelectual para contribuir à solução de problemas graves que vamos enfrentar todos juntos. Nós não podemos arriscar enfrentar o futuro cotando fora mais de 50% da população das cidades e nos anos 2050 vai ser 3 milhares 3 bilhares de pessoas em favelas 3 bilhões e vai acontecer que essa é mais de 1 em cada 3 pessoas no planeta. Então eu pergunto como que vamos dar a dignidade do ser humano para essas pessoas que eles podem se organizar para reclamar seus desejos, suas necessidades, suas ideias e usar sua inteligência para fazer parte de uma cidade não uma cidade que inclui eles, mas uma cidade que eles são parte da inclusão que faz as outras ser parte da complicidade e complexidade e vitalidade das suas comunidades. Então para isso eu acho que temos que pensar muito bem em uma nova paradigma de o que somos nós e o que são eles. Eu gostaria de ver que como muitas pessoas aqui têm falado que sem trabalho ninguém tem dignidade, sem poder ganhar vida ninguém é ser humano com o meu livro Favela é que eu falo de 40 anos de estudos de 750 famílias que migraram do rural para a cidade na cidade para rural para a cidade de Rio de Janeiro e morava em favelas. A maior coisa que eles querem não é educação, não é infraestrutura urbana não é nada nem de segurança, é de uma chance de ganhar sua vida trabalhando num trabalho digno, seja emprego ou trabalho informal, porque eles querem ter parte do orgulho do ser humano de dizer eu sou gente, eu trabalho, eu sou trabalhadora. Então, essa é que nós vamos lutar. Muito obrigada. Obrigada.